Música Olá, como vai? Muito bom dia pra você. No 30 minutos desta segunda-feira, 29 de julho, destaque para o futebol. No primeiro jogo da final do Módulo 2 do Campeonato Mineiro, o Amoréz venceu o Betinho e deu passo importante rumo ao título. E tem mais. O Amoréz vence o terceiro jogo no Sub-20 do Módulo 2 do Mineiro e segue na liderança do grupo. Reclamação. Paciente sofre sem acesso a medicamento para tratar diabetes em Patos de Minas. A angústia de homem de 42 anos de Patos de Minas no aguardo de vaga para cirurgia urgente. Seca prolongada afeta a produção de leite e faz esparar custo para produtor rural. Os detalhes de mais, agora no 30 minutos, que já está no ar. A gente começa o 30 minutos de hoje mostrando a angústia de quem enfrenta a falta de medicamentos para o tratamento de saúde em Patos de Minas. Vicente de Paula Barbosa, um homem de 50 anos, motorista, trabalhador e companheiro de Maria das Dores, está enfrentando dificuldades para obter a caneta de insulina necessária para seu tratamento da diabetes. Seu Vicente é uma pessoa que convive comigo há mais de 30 anos, 31 anos mais ou menos. Eu conheci ele, eu tinha 17 anos. Ele já fez 50 em março, dia 27 de março desse ano. Uma pessoa batalhadora, trabalhadora. Ele é muito honesto, muito honesto, muito honesto, muito honesto, como é que eu posso te falar? É de um coração bom, enorme. Ele tira da boca para dar para o próximo, se for preciso. É o Vicente. Maria compartilhou conosco a trajetória de Vicente, que descobriu a diabetes há 7 anos e segue rigorosamente o tratamento. Eu percebi algumas formiguinhas em volta do vaso, sabe, sanitário. E eu cutucava ele sempre, vai no médico, você vai com diabetes. Ele, eu, não. Aí, confundi, a gente foi numa confraternização na casa do irmão dele. E ele foi pegar um copo de refrigerante. Nele peguei, ele esbarrou a mão, sabe. Ele estava assim, meio aéreo, com as vistas meio fosco, né. Aí, ele falou assim, eu não estou bem. Falei, não, não. Falei, vamos na Uber? Ele, não, não quero. Aí, quando foi no outro dia, eu marco uma consulta para ele no posto. Aí, a médica pediu já os exames, né. Ele fez os exames. Inclusive, a gente nem não esperou. Ele pagou e fez os exames. Aí, minha filha, a diabetes dele já estava altíssima. Eu estava em quase 400, a diabetes dele. Agora, Vicente enfrenta um novo desafio. Boa luta diária contra a doença. Ele pega a receita, ele pega por seis meses a receita. E a gente tem que renovar sempre a receita. Aí, agora, semana passada, ele foi renovar a receita. E a hora que ele foi na farmacinha pegar a medicação, né. A médica tinha prescrevido para ele caneta. Aí, na hora dele pegar essa medicação, eles falaram para ele que não tinha liberado caneta para ele. Só tinha liberado para o paciente acima de 55 anos. E ele tem 50. Aí, ele chegou aqui e me contou. Eu falei, Maria, eu fui pegar canetas. Não me entregou, não. Diz que liberou só para o pessoal de 55 anos. Eu falei, mas como? Ele, não sei. Aí, eu fiquei indignada. Indignada, Maria questiona os critérios utilizados sobre a liberação da medicação, destacando que a saúde dos pacientes devem ser prioridade. Eu queria uma explicação. Por quê? Onde está a saúde, né, do ser humano? A gente tem que correr atrás dos direitos da gente. Se ele usa tanto tempo a insulina e a médica prescreveu caneta, é porque está liberado. Para que liberar? Para uns e para outros não, né. Essa é a questão do menino que eu queria saber. Maria entrou em contato apenas com a nossa equipe até o momento. Esperando que algo seja feito para melhorar a qualidade de vida de seu marido. É difícil. Você vai para cada um dos outros. Você viaja igual eu. Eu vou para o Belo Horizonte, na academia irmã. É maior trabalho, sabe, para carregar insulina. A gente tem que arrumar o zopor para poder colocar gelo. Às vezes a gente corre o risco de chegar lá. Muitas vezes a gente já chegou o gelo, até já derreteu. Porque a gente sempre vai de ônibus, a viagem é longa. Chega lá já derreteu, corre no risco até de perder a insulina. Eu pretendo que os órgãos, o responsável, o governo, que seja o que for, repense isso. Porque eu acho que em primeiro lugar a saúde do cidadão. Nós perguntamos à prefeitura sobre o caso do Vicente, mas ainda não tivemos resposta. Olha, daqui a pouco, no 30 Minutos, mais reclamação na área da saúde em Patos de Minas. Paciente aguarda na UPA uma vaga para cirurgia urgente. Há quase uma semana na UPA, um morador de Patos de Minas, de 42 anos, ainda aguarda vaga em hospital para cirurgia de vesícula. A família está indignada com o tamanho da demora. Renata já está há mais de cinco dias com seu marido aqui na UPA de Patos de Minas, sofrendo por a questão de pedra na vesícula, passando por cólicas e demais situações. E Renata nos procurou para poder tentar entender o que está acontecendo com ele, por que não é feita a cirurgia, se o caso dele está sendo colocado como urgência ou não. O que está acontecendo com o seu marido aqui dentro? A gente vai entender melhor essa história conversando com ela, Renata. O que está acontecendo com o seu marido aqui dentro desde o dia que vocês deram a entrada aqui na UPA? Então, a gente deu a entrada aqui no domingo, no período da tarde, com as dores fortíssimas, cólicas. E aí ele ficou em observação no domingo, tanto é que ele entrou duas horas, quatro da manhã que ele conseguiu cessar essa dor. Aí a gente pegou, fez alguns exames e constatou que a vesícula está inflamada. Além das pedras, uma inflamação. O que a gente fez? Automaticamente ele foi internado. E falou, não, a cirurgia é de urgência, ele vai ser encaminhado para o SUSFÁCIO. Aí foi encaminhado pelo SUSFÁCIO, até hoje a gente está aqui, ele não alimenta. A pressão sempre está baixa, tem que tomar medicação para dormir. E outra coisa, não para de doer. E aí no local está ficando avermelhado, as costas agora estão doendo. Então, o meu medo é de não sair essa vaga, porque se é de urgência, para mim, entende-se que era para ontem. E aí eu procurei meus meios. Fui na Secretaria da Saúde, eles me informaram que tiveram nove negativas. Então, nove vezes a gente tentando e não deu certo. E agora a minha preocupação, procurei a NTV, porque a minha preocupação é grande. Porque isso pode virar uma pancreatite e infelizmente ele perder a vida aqui dentro. E você foi na Secretaria procurar os seus direitos? Claro, e eles te informaram isso, que não tem leito, às vezes para poder fazer essa cirurgia nele. Como é que foi a informação que você conseguiu com eles lá? Isso, exatamente. Eu cheguei lá, expliquei a situação dele, falei que eu não tinha laudo, não tinha nada, porque até então eu não sabia nem onde pegava e eles lá não podem dar. Aí eles falaram, ó, mas a gente vai te passar o seguinte, que teve nove negativas por não ter leito. Nem no regional, nem na Santa Casa. Aí ela falou, ó, o que a gente pode fazer? Então, infelizmente, a gente não pode fazer nada aqui, porque é o sistema do SUSFAS que fica procurando as vagas. Então, procure seus meios. Vai na NTV, procure um advogado, vai no Ministério Público e vê, porque é grave o estado dele. E é complicado para você ter que ouvir isso, né? Traz, tem o SUS à sua disposição e no final tem que se virar, achar um meio para poder aí melhorar a situação do seu marido. Não, exatamente. E tipo, eu durmo com ele todas as noites, porque durante o dia eu até agora não estou trabalhando, porque eu tive que correr atrás. Então, ele fica ali, eu fico com ele à noite, você vê, sentindo dor, você não pode fazer nada, tudo bem, está sendo medicado. Mas porém, até quando, né? E como que está essa vesícula? Se não come, se não alimenta e sente dor, ele não está bem. Então, ele precisa de uma providência. Se torna uma situação bem agoniante. Vai, com certeza, porque você fica naquela espera ali. Ah, e fala assim, não, é amanhã, eu estou esperando amanhã, desde segunda. Então, nada de SUS fácil, eu acho que é SUS difícil na realidade. E assim, não é uma coisa que é de graça, a gente paga caro por isso, né? Então, eu quero uma resposta. Seu, sua cobrança é que a urgência que o seu marido necessite, você sai o quanto antes? Exatamente, o quanto antes, porque eu fico pensando ali, ué, eu estou ali do lado dele, ele passa mal, e aí, perde a vida, e aí, quem que vai trazer de volta? Ninguém? Tá aí o relato aqui da Renata, assim, desesperada, agoniante a situação aí com o seu marido aqui dentro da UPA, mais de cinco dias aí, esperando essa vaga que não sai. Informação de que os leitos em outros hospitais estão cheios, não tem como fazer, e a situação dele só piorando. Renata, cobra por urgência merecida, no caso do seu marido. Pois é, em nota, a Prefeitura disse que o Júlio está recebendo assistência médica necessária até que seja liberada a sua transferência. Informou ainda que, conforme a avaliação médica, ele apresenta um quadro clínico estável e que a rede municipal é responsável pelo cadastro do paciente no sistema e as vagas não são reguladas pela UPA. Em instantes, os detalhes da previsão do tempo para esse início de semana na região. E seca prolongada afeta a produção de leite e faz aumentar custos para o produtor. Agora, vamos que vamos. Voltar a sorrir com a Mais Implantes, olha só quem tá comigo, doutor Vitor. Doutor Vitor tem sempre novidades, aliás, eu tô sabendo que parece, e ele vai me esclarecer isso, e teremos o plantão estendido? Bom dia, Odair, bom dia a todos que estão me assistindo, sempre um prazer estar aqui com vocês. E é isso mesmo, você que tá aí na sua casa agora, na hora do almoço, não tá conseguindo comer mais nada por conta da dentadura, aqueles antigos rotos que tanto incomodam. Semana passada fizemos o Mega Plantão dos Implantes Dentários e foi um sucesso. E a Mais Implantes, pensando em você que não aproveitou as condições, vamos estender até o último dia do mês de julho agora, até quarta-feira, pessoal. Então, só tem mais dois dias agora, mais metade desse dia, né, pra você aproveitar. E se você quiser aproveitar, pega o telefone agora e diz que no 9960-4300, eu vou repetir, 9960-4300, nós estamos na Avenida Brasil Centro, número 981, em frente à Unimed, condições exclusivas pra tratamento com implante dentário, você podendo dividir o seu tratamento em até 36 vezes no boleto. Pessoal, tá imperdível, não perde essa oportunidade. E é isso, Odair. Tá certo, doutor. Obrigado por ter vindo. Bom dia. Muito obrigado. Obrigado a todos também. Um grande abraço e, ó, mais implantes, mais motivos pra você sorrir. Muito bem. Olha, nessa época do ano, a gente muda de assunto aqui, porque nessa época do ano, o produtor rural enfrenta mais um desafio, que é driblar os efeitos da estiagem. Mas esse ano, a seca deve causar impactos ainda mais severos para a produção de leite. Nossa reportagem veio até aqui, a Fazenda Sapé, distrito de Pindaíbas, pra poder conhecer como tem sido a vida do produtor rural em relação à produção de leite, nesse período de tempo seco, aonde, segundo o produtor rural, são mais de 60 dias sem água. Prejuízos e mais prejuízos aqui. Inclusive, com uma plantação a qual ele fez pra poder dar lucro aí, né, e tratar melhor das vacas. Mas até essa plantação, devido a não ter chuva, causou bastante prejuízo ao produtor. Pra amenizar os custos, eu plantei duas hectares de capim do capiaçu. O ano passado foi até bem, porque eu programei os cortes. A cada 90 dias, 100 dias, eu fazia um corte. Esse ano eu fiz da mesma forma. Cortei o capim em abril, já com o propósito de cortar agora, julho, agosto. Não sei se vocês viram ali, o capim, ao invés de brotar, ele foi secar. Morreu. Então, isso aí já me trouxe um prejuízo de, no mínimo, 40 mil reais. Só esse capim que eu não vou ter agora pra cortar no próximo mês. A estiagem prolongada que assola a região nesta época do ano está tendo um impacto devastador na produção de leite. Devido à escassez de água e a redução nos passos fundamentais para a alimentação do gado leiteiro. Sobre ganhos, é cada ano pior. Porque a gente, pelo menos, dava conta de estocar silo pro ano, de preparar tudo com dinheiro do leite. Hoje não faz mais. Você não consegue mais estocar o trato do gado do ano com o dinheiro que você conseguir guardar do leite. Não tem como. São cerca de 12 anos mexendo nesse ramo da produção de leite. E nessa atual situação, o produtor precisa pensar em como melhorar a situação, que hoje é afetada em 40%. Afeto, você tem que mineralizar melhor o gado, você tem que estar dando minerais que estão caros, a produção cai, o manejo aumenta muito, a mão de obra aumenta muito, que é o gargalho nosso hoje, a mão de obra, e ela aumenta muito por causa do trato. Então, impacta no mínimo 40% a mais do período chuvoso. No comparativo com os últimos anos, a expectativa é que a situação, ao invés de melhorar, acabe piorando. Pelas contas que eu trago, anotado, no mínimo, eu estava trabalhando com 10 mil de prejuízo por mês. Já tem um ano que eu estou nessa forma, já não sei mais o que fazer, acredito que meus colegas também estão na mesma situação. O ano passado foi ruim, mas esse ano está sendo pior, porque nós tivemos os prejuízos do ano passado, que esse ano, pelo que a gente vê, não vai dar conta de cobrir os prejuízos do ano passado. Então, nós já vamos entrar no próximo ano com dificuldades maiores ainda. O senhor Vilman relata que o que tem sido feito para tentar suprir esse prejuízo. É fechar o olho e vender vaca para corte, você fica com dó de vender, porque quem tira leite, com certeza, gosta do animal. O tirador de leite não tira apenas por tirar. Ele tem a vaca que ele viu crescer ali, então ele, infelizmente, é fechar o olho e vender algumas vacas, e também tirar da boca delas o que você poderia tratar com mais capricho, com mais atenção, com maior quantidade, você tem que tirar, diminui ração, você diminui trato e faz que não está vendo. Em meio a desafios persistentes e incertezas econômicas, o produtor de leite enfrenta um horizonte nebuloso quanto ao futuro da indústria leiteira. Eu estou aqui com 100 dias, sem um pingo de chuva, e a gente pode dizer que nossa região, nós estamos na metade da seca, então é muito difícil. Eu não vejo nada, eu vou te ser franco, eu não vejo nada de melhora, porque bateram, reunimos várias vezes, tivemos palestras, as pessoas nossas envolvidas aí foram ao governo, não tivemos nada, a importação continua, tivemos esse aumento do meu, a minha forma de entender e acompanhar, que me perdoe, nossos amigos do sul, mas graças ao sul, porque se não acontece aquele sofrimento daquele povo lá, nós estaríamos aí com leite do real, eu acredito, porque trouxe uma dificuldade da importação, então a gente não vê nada do governo para ajudar. Com a situação cada dia pior, o produtor pensa em até desistir do negócio. Quando você pensa assim, vai melhorar, já vem falar, o mercado não reage, não vende. O leite caiu, essa porcentagem enorme na produção, o mercado não consome, então é o que dizem as indústrias. Então o produtor, eu não vejo para ele esperança nenhuma não, e eu vou te ser sincero, eu só não acabo com tudo porque não tem hoje para quem vender. Situação complicada, né? E olha só, nada de trégua para o tempo seco, e as temperaturas esquentam neste início de semana no Alto Paranaíbe e Noroeste. Vamos ver os detalhes aí na previsão do tempo. Previsão do tempo. O alerta de perigo para tempo seco continua aceso e a umidade do ar deve ficar em níveis ainda mais críticos. Pode chegar a apenas 20% conforme o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia na região. As temperaturas sobem neste início de semana. Hoje, em Patos de Minas, mínima de 15 e máxima de 29. Amanhã varia de 15 a 31 graus. Nesta terça, em Guimarães, Ilagamar, mínima de 14 e máxima de 31. Em Presidente Olegário, varia de 15 a 31 graus. E em Lagoa Grande, Serra do Salitre, de 18 a 31. Já já a gente fala de futebol aqui no 30 Minutos. O Aimorés venceu o Betinho no primeiro jogo da final do Módulo 2 do Mineiro. E o Mamoré mantém vencibilidade no sub-20 do Módulo 2. Mais exames é o endereço certo para você cuidar da sua saúde. Olha só quem está aqui comigo, o doutor Tiago, para a gente falar disso. Até porque você sabe, né? Você aqui é o doutor Tiago. Olha ele aí. Tudo bom, amigo? Doutor, tudo bem? Bom dia. Temos plantão aí? Tem plantão dos exames, né? Lá na Clínica e Laboratório, mais exames ou daí? Então aí são mais três dias, né? Dois dias e meio aí, restando desse mês de julho. E você ainda não cuidou da sua saúde, deixou aquele check-up, deixou aquele exame talvez parado ali, né? Na sua gaveta, sem realizar seus exames, sem cuidar da sua saúde. E lá na Clínica e Laboratório, mais exames. Além de todos os exames também, tem todas as especialidades médicas. Consultas a partir de 150 reais. Você pode ainda dividir no cartão até em seis vezes. São todas as especialidades. São mais de mil exames oferecidos. Essa semana nós estamos aí com o plantão dos exames, que acaba dia 31, que vai até com 30% de desconto, né? É a garantia do menor valor para você fazer o seu exame. Seja laboratorial, exames de imagem, né? Como tomografia, raio-x, mamografia, ultrassonografia geral também, endoscopia. Nós realizamos todos os exames e também os exames do coração, que você consegue realizar eletrocardiograma, mapa, router, o ecodoplercardiograma, o teste de esteira. Realiza tudo lá na Clínica e Laboratório, mais exames. E os exames laboratoriais também, com coleta a partir de seis e meia da manhã, com um lanchinho especial, né? Para você que vai realizar o seu exame lá. A Clínica e Laboratório, mais exames, né? Fica aqui em Patos de Minas, atendendo aí toda a região. Desconto também especial para SUS, para a Prefeitura. Se você tem um pedido do SUS da Prefeitura, pode chamar lá, você vai ter um desconto especial para sair dessa fila e não ficar aguardando, né? Então, Clínica e Laboratório, mais exames, 3814-1616, 3814-1616, ou no nosso WhatsApp, 99862-1616. Aqui em Patos de Minas, em frente ao mercado municipal. É isso aí, Odair. Obrigado, doutor. Obrigado, eu. Olha só, vamos falar de futebol, né? Pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu o Botafogo por 3x0 no Engenhão. Com uma atuação coletiva de excelência, a Raposa se impôs contra o time carioca. A Raposa não temeu o até então líder do Brasileirão e dominou o jogo no Nilton Santos. O primeiro gol da Raposa não demorou. Aos 12 minutos, o time Celeste balançou as redes com o William. O Botafogo criou oportunidades, quase igualou o marcador, mas lá estava Cássio para impedir e fez uma sequência de belas defesas. Depois desses lances de perigo, o Cruzeiro, em contra-ataque rápido, conseguiu ampliar o placar. Lautaro Dias aproveitou o passe de Matheus Pereira já caído na área para marcar o primeiro dele com a camisa Celeste. No segundo tempo, as chances do Botafogo pararam nas defesas de Cássio. Mesmo com o Botafogo tendo mais posse de bola, não conseguiu finalizar. E foi o time mineiro quem marcou mais um. Mais uma vez, Matheus Pereira deu bela assistência e Barreal fez um golaço aos 32 minutos. Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 35 pontos e segue na cola do G4. Belo chute do Barreal, né? Tem golinho. Como diz o Gui de Prima, o Cruzeiro volta a campo pelo Brasileirão na próxima segunda-feira, 5 de agosto. Vai ter um prazo aí para poder descansar quando vai enfrentar o Fortaleza às 9 da noite em novo duelo direto nessa briga pelo G4 da competição. No confronto entre Atlético e Corinthians da Arena MRV, neste domingo, pelo Brasileirão, também pelo Brasileirão, o Galo venceu com dois gols de pênalti. A Arena MRV teve recorde de público, 44 mil e 48 pessoas para ver o duelo entre Atlético e Corinthians. E empurrado pela torcida foi o time da casa quem venceu a partida e com dois gols de Hulk e os dois de pênalti. A primeira penalidade saiu dessa jogada. Depois de Hulk ser derrubado próximo à grande área, a arbitragem marcou falta. O atacante cobrou, a bola desviou na mão de Garro e foi assinalada a penalidade máxima. Hulk então fez um carinho na bola, cobrou e ela foi parar no fundo das redes, aos 31 minutos da etapa inicial. Sete minutos depois, o Corinthians respondeu. Fagner cobrou o lateral e Garro cruzou a bola na medida para Yuri Alberto deixar tudo igual na Arena MRV. No segundo tempo, o goleiro Alvinegro salvou a equipe com defesas brilhantes e o Galo conseguiu desempatar. Paulinho foi derrubado na área e o árbitro marcou mais um pênalti. De novo, Hulk cobrou e anotou o segundo gol na partida. No final do jogo, confusão depois da expulsão de Lianco, que levou o segundo amarelo. Mas ficou nisso, 2 a 1 para o Atlético. Pois agora o Atlético muda a chave e foca na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira encara o CRP. Ainda sobre futebol, no primeiro jogo da final do Módulo 2 do Campeonato Mineiro, o Aimoréz venceu o Betinho e deu um passo importante rumo ao título. O primeiro tempo entre os finalistas do Módulo 2 do Campeonato Mineiro foi marcado pela falta de criatividade e excesso de faltas. O único gol no duelo dos dois novos integrantes da elite do futebol mineiro foi marcado no segundo tempo. O Aimoréz voltou disposto a buscar a vantagem em casa e, aos três minutos, Pedro Rosa cruzou da esquerda na cabeça de Pedro Igor, que cabeceou firme, 1 a 0 para a equipe de UBAR. Vem descendo o Aimoréz, olha o cruzamento para o Pedro Igor, com a cabeçada! Gol do Aimoréz, Pedro Igor! Pois é, com o resultado, o Aimoréz tem vantagem de jogar pelo empate na partida de volta. O Betinho precisa de dois gols de diferença para ser campeão. Se o Betinho vencer por um gol, a decisão serão os pênaltis. A partida final acontece no dia 31 de julho, às sete da noite, em Betinho. E o Mamoréz segue invicto no sub-20 da segunda divisão do Campeonato Mineiro. O Sapo venceu o Manchester de Pirapora pelo palacar Elástico no sábado de 5 a 1. O time de Pael dominou a partida contra o Manchester em Patos de Minas. O Mamoréz goleou o time de Pirapora. Mas foi a equipe visitante quem abriu o marcador do Bernardo Rubin Gerdi Queiroz, com Guilherme Amarante, aos 11 minutos. Mas a comemoração não durou muito. O Mamoréz descontou três minutos depois, com o Juan Pablo. O time de Patos de Minas desempatou a partida com o Ian Lincoln, aos 26 minutos. Ainda no primeiro tempo, mais um gol do Mamoré. O atacante Jonathan Kaique fez o terceiro do Sapo. Na volta do intervalo, mesmo com folga no placar, o time de Patos de Minas continuou a pressionar e fez mais gols. Jonathan Kaique marcou mais um gol para a equipe Esmeraldina. E o atacante do Sapo queria mais. No final da partida, Jonathan Kaique anotou o terceiro gol dele na partida e o quinto para o Mamoré. Eu creio que a partida não é só eu, é o elenco todo. E o elenco todo está de parabéns, porque se não fosse eles que estavam me dando passe, que estavam me ajudando, eu não teria feito os três gols. Agradecer a Deus pelos três gols aí, levantar a cabeça que daqui a duas semanas já tem jogo de novo. Foi uma partida bem boa, a gente começou atrás do placar, né? Mas tivemos cabeça, conversamos, botamos o time bem consciente e conseguimos virar o jogo. Esse é o terceiro jogo do Mamoré na competição e o Sapo segue com 100% de aproveitamento. O time de Patos de Minas está na liderança do Grupo B com nove pontos. Mesma pontuação do Serranense, que ocupa a segunda posição na tabela. Na próxima rodada, o Sapo enfrenta justamente o Serranense. A expectativa é grande, né? Porque nós vem aí só de vitórias, mas isso não é pé no chão. Manter o treinamento firme aqui, porque possa chegar lá em Ibiritela e poder fazer um grande jogo. O jogo lá vai ser um jogo pegar, o time deles está surpreendendo bem. Acho que, se eu não me engano, eles estão com seis pontos também. E vai ser um jogo bem pegado, fora de casa, então a gente vai lá para dar a nossa vida lá. Rapaziada está jogando muito, né? Goleada sobre goleada. Terminando 30 minutos?